Que a graça do nosso Senhor O Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai E a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça Com todos e todas nós nesse dia A palavra bíblica que quer nos acolher Nesse segundo domingo na quaresma É um versículo que nós poderíamos chamá-lo De resumo de todo o Evangelho João 3,16, onde diz Porque Deus amou ao mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Em nome desse Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo É que nós nos reunimos nesta celebração virtual Amém Aqui diante de ti Eu tenho tanto pra te agradecer Graças dou Graças dou O que me deste Senhor Graças dou Por tantas bênçãos que eu não posso ver Graças dou Graças dou Graças dou O meu coração e o meu louvor Com as mãos aos céus Com as mãos aos céus Louro de Senhor Graças dou Graças dou Sempre a ti Sempre a ti Graças dou Graças dou Graças dou Graças dou Graças dou Graças dou O meu coração e o meu louvor Com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor Graças dou, sempre a Ti eu Graças dou 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 Graças dou Aí da sua casa, quero convidá-lo, convidá-la a se juntar a mim Em oração de confissão diante de Deus Se você quiser, você pode fechar os seus olhos Curvar a sua cabeça em sinal de reverência a Deus Porque queremos falar com o nosso Pai Amado Deus, estamos mais uma vez diante de Ti E por mais que sejamos muito diferentes em tantas coisas Em uma somos iguais Todos pecamos Todos nós somos culpados Todos nós pensamos e agimos de forma que não te agrada E de forma que machuca o nosso próximo Mas também, ó Deus, somos iguais à medida que a Tua graça é prometida e oferecida a todos e todas nós Por meio do Teu amado Filho Jesus Cristo Portanto, nesse dia, nós Te pedimos Sonda o nosso coração E derrama de forma abundante e graciosa O Teu perdão sobre nós Amém O anúncio da graça que nos alcança neste dia É do livro de 1 João capítulo 4, versículo 9 Onde diz Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja Deus Que não me rejeita a Deus Que não me rejeita a oração Nem afasta de mim a sua graça Nem afasta de mim a sua graça O texto sobre o qual nós vamos refletir hoje Está em Jó 38, dos versículos 1 a 11 Depois disso Quem foi que fez o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas colunas que sustentam a terra? Quem foi que sentou a pedra principal do alicerce do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria Quando o mar jorrou do ventre da terra Quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas E eu lhe disse Você chegará até esse ponto E daqui não passará As suas altas ondas pararão aqui Até aqui, palavra do Senhor Ouvimos o texto bíblico de Jó, capítulo 38, os versículos 1 a 11 E eu quero introduzir a nossa reflexão desse dia Lendo pra você uma frase de um teólogo chamado Traigvi Mettinger Ele diz o seguinte, preste atenção A maior grandeza do livro de Jó É permitir que se questione abertamente a natureza da existência E que não se faça esforço algum Pra calar os gritos de desespero Que dão voz à angústia de toda humanidade Também como introdução Quero convidar você a assistir o clipe de uma música De Oswaldo Montenegro Se as imagens forem um pouco fortes pra você Você pode fechar os seus olhos E prestar atenção na letra dessa canção Depois nós seguimos a nossa reflexão O mérito é todo dos santos O erro e o pecado são meus Mas onde está nossa vontade Se tudo é vontade de Deus Apenas não sei ler direito A lógica da criação O que vem depois do infinito E antes da tal explosão Por que que o tal ser humano Já nasce sabendo do fim E a morte transforma em engano As flores do seu jardim Por que que Deus cria um filho Que morre antes do pai E não pega em seu braço amoroso O corpo daquele que cai Se o sexo é tão proibido Porque ele criou a paixão Se é ele que cria o destino Eu não entendia a equação Se Deus criou o desejo Por que que é pecado o prazer Nos pôs mil palavras na boca Mas que é proibido dizer Ora no homens Ora no homens Porque se existe outra vida Aposta pra gente de frente Por que 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 nos deixa no escuro Se a luz ele mesmo que fez Por que ele fez tão errado Se dele vem a perfeição Sabendo ali quieto, calado Eu ia criar confusão E a mim que sou tão descuidado Não resta mais nada a fazer Apenas dizer que não entendo Meu Deus, como eu amo você Dúvidas, incertezas, questionamentos Tudo isso faz parte da natureza humana Também faz parte da fé Talvez em algum momento da sua vida Você já tenha questionado Ou pelo menos pensado Algumas coisas parecidas como essas Que Oswaldo Montenegro coloca Nessa música que nós ouvimos E esses sentimentos de dúvidas De incerteza Esses questionamentos Eles afloram especialmente Quando nós passamos por sofrimentos Eles afloram especialmente Quando nós não conseguimos encontrar As respostas dos nossos porquês Esses sentimentos eles afloram Quando nós não conseguimos mais Enxergar o agir de Deus Em nosso favor Essa realidade também fez parte Da vida do personagem principal Da nossa reflexão de hoje Jó O livro de Jó Ele apresenta Um magnífico relato Da experiência humana Diante do sofrimento Já no primeiro versículo Do livro de Jó Nos é dito que ele era Um homem íntegro Jó era um homem correto Jó era um homem que temia a Deus E que se desviava do mal O texto diz que a família Que Jó havia constituído Era exemplar Os bens de Jó Faziam dele um dos homens Mais ricos de todo o oriente E a sua saúde Era algo invejável O seu caráter Era voltado Para o bem Nada o acusava Mas Em determinado momento Da sua vida Sem motivo aparente As coisas começam a dar errado E a fé De Jó Começa a ser Provada Primeiro O livro de Jó Vai nos dizer Que ele perdeu Todos os seus bens Os seus rebanhos Todas as suas riquezas Foram atacados Por povos inimigos Depois disso Os sete filhos E as três filhas De Jó Morreram soterrados Em uma casa Que ruiu Enquanto eles faziam Uma refeição Em conjunto E por fim Como se não bastasse A saúde de Jó Fica Gravemente Comprometida Depois que esses episódios Acontecem na vida de Jó O livro diz que ele se retira Para um lugar deserto Para lamentar Profundamente A sua situação E lá nesse lugar Onde Jó Vai refletir Quatro amigos Vão ao seu encontro Para de alguma forma Tentar consolá-lo Para de alguma forma Procurar os motivos Do seu sofrimento Para encontrar a resposta Do porquê Jó Estava sofrendo E os amigos Sugerem a Jó Confesse a Deus Os teus pecados Jó Diga a Deus Aonde você errou Apresente a Deus As tuas falhas Pense Aonde você pode Ter se desviado Dos caminhos De Deus E assim Deus vai afastar De ti O teu sofrimento Percebam Que os amigos De Jó Eles estão Viciados No sistema De causa E efeito Se Jó Se Jó Está sofrendo Alguma coisa Ele fez Para merecer Mas o Jó Ele é firme No seu argumento E ele enfatiza Que ele não Pecou contra Deus Que nada O acusa Diante de Deus Que não há Motivos Para o seu Sofrimento Ele inclusive Acusa Deus E intima Deus A ir ao tribunal Para que ele Possa se defender E provar Que ele nada Fez Contra o Senhor E que o seu Sofrimento É injusto E no capítulo 38 Do livro Finalmente Depois de muita Conversa Depois de muito Diálogo De Jó Com seus amigos Deus entra Em cena Pela primeira vez Já não era Sem tempo Os amigos Já não sabiam Mais o que dizer E o próprio Jó Não suportava Mais A aparente Indiferença E silêncio De Deus Diante Da sua Angústia E para Surpresa De quem Lê E conhece O livro E a história De Jó Deus Não Acusa Jó Deus Não dá Explicações Para Jó Deus Não pune O Jó Pela sua Ira E suas Dúvidas Em relação A Deus Mas Deus O convida A reflexão Assim como Nós ouvimos No texto Deus faz Uma série De perguntas Retóricas Sobre a Criação Para Jó Perguntas Que fazem Jó Ficar Sem Respostas Perguntas Que fizeram Jó Perceber A grandeza De Deus E a sua Pequenez Diante Dele Com isso Deus está Querendo mostrar Que nada Está fora Do controle Que tudo Está Nas suas Mãos Que ele Que ele Criou Todas as Coisas E que ele Sustenta Todas as Coisas E todas As pessoas No seu Devido Eixo Inclusive A vida De Jó Jó percebe Que mesmo Ele sem Entender Os motivos De enfrentar O que Estava Enfrentando O Deus No qual Ele deposita A sua Fé É soberano Sobre todas As coisas É soberano Sobre todas As pessoas E nada Está fora Do seu Controle Nada Passa Despercebido Por ele Ele Está Próximo Da criação E das Suas Criaturas Meu querido Irmão Minha Querida Irmã Na nossa Vida Também É assim Nós passamos E estamos Passando Por situações Que não Entendemos Os motivos Em vários Momentos Da nossa Vida Nós somos Acometidos De dúvidas De incerteza De solidão De falta De fé Dificuldades Financeiras Problemas Pessoais E coletivos De todas As naturezas Luto Medo Choro Separação Injustiça Talvez Nós Não conseguimos Enxergar Mais o agir De Deus Em nosso favor E nós Às vezes Desconfiamos Do seu amor E do seu cuidado E às vezes Nós questionamos A própria Existência De Deus Talvez Nós nos decepcionamos Com Deus Porque nós Não entendemos Por que Nós estamos Passando Por determinada Situação Era dessa forma Que Jó Estava vivendo Ele não Entendia Deus Ele não Entendia Por que Ele precisava Passar Por tudo aquilo Ele não Entendia Por que Deus Estava Permitindo Tudo aquilo Jó Não enxergava Uma luz No fim Do túnel Ele percebia Deus Agindo De forma Contrária Aquilo que Era esperado Afinal O próprio texto Diz Ele era Um homem Justo E íntegro E estava Sofrendo Talvez Você já Tenha Experimentado Isso na Sua vida Talvez Você esteja Experimentando Isso na Sua vida Talvez Oswaldo Montenegro Tenha Experimentado Isso na Sua vida E meus Queridos O livro De Jó Ele nos Ajuda A desmistificar E a esclarecer Muitas Coisas Em primeiro Lugar O livro Ele quer Desmistificar Aquilo que Motiva A tua E a minha Fé Será que Nós temos Fé Será que Nós confiamos Em Deus Por aquilo Que Ele É Ou por Aquilo Que Ele Pode Nos dar Será que Nós confiamos Em Deus Somente Quando As coisas Vão Bem Somente Quando Estamos Tomados De um Sentimento De alegria Ou Mesmo No Sofrimento Mesmo Nas situações Mais Trágicas Que Nós Enfrentamos Será que Nesses Momentos Nós Também Lembramos E Confiamos Que a História Está No Controle De Deus Deus Deu A Jó Riqueza Sem Limite Uma Família Exemplar Uma Saúde De Ferro E Talvez Deus Tenha Dado Essas Coisas Também A Você Ou Outras Coisas Ainda Melhores Mas Não Se Engane Fazendo Das Coisas Que Deus Que Deus Te Deu A Razão Pela Qual Você Vive A História De Jó Nos Dá Alguns Exemplos A História De Jó Nos Mostra Que Família Não É Tudo Na Vida A História De Jó Nos Mostra Que Riqueza Não É Tudo Na Vida A História De Jó Nos Mostra Que Saúde Não É Tudo Na Vida Por Mais Que Essas Coisas Sejam Fundamentais E Imprescindíveis E Que Nós Precisamos Lutar Por Essas Coisas Mas Jó Perdeu A Sua Família Jó Perdeu Os Seus Bens E Jó Perdeu A Sua Saúde Tudo Que Lhe Sobrou Foi Deus E Era Deus Tudo O Que Ele Precisava Mesmo Sem Entender Mesmo Sem Concordar Mesmo Tendo Dúvidas Mesmo Perguntando O Por Que Do Seu Sofrimento Jó Não Abriu Mão De Deus Porque Ele Sabia Que Não Havia Outro Para O Qual Ele Pudesse Recorrer Meu Querido Irmão Minha Querida Irmã Diante Das Limitações Da Vida Nada Mais Pode Nos Ajudar Se Não O Próprio Deus Que Preciosa Lição Esse Personagem Nos Ensina O Sofrimento Não Nos Afasta De Deus As Dúvidas Não Nos Afastam De Deus Os Medos Não Nos Afastam De Deus A Nossa Fé Tão Pequena Não Nos Afasta De Deus A Nossa Inteligência Humana Tão Pequena Não 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 Afasta De Deus Aquilo Que Nós Temos Nessa Terra Não Deveria Nos Afastar De Deus Porque Em Qualquer Situação Nós Podemos Contar Com Deus E Encontrar Nele Nas Suas Mais Diversas Formas De Se Revelar No Nosso Meio Tudo Aquilo Que Nós Precisamos Mesmo Que Outras Coisas Nos Falta O Sofrimento Ele É Inevitável E Essa Frase Nos Faz Sofrer E Todos Os Sentimentos Que O Sofrimento Evoca Dentro De Nós Também São Inevitáveis Mas No Sofrimento Nós Encontramos Deus Talvez Nós Não Encontramos Talvez Você Não Encontre As Respostas Que Você Procura Mas Deus O Soberano Sempre Será Tudo O Que Temos E Tudo Que Nós Precisamos Jó Nos Convida A Não Abrir Mão De Deus Jó Nos Convida A Permanecer Na Sua Presença Que Se Revela Aqui Também Na Nossa Celebração Virtual Afinal Como Pedro Já Havia Confessado A Quem Iremos E A Quem Recorreremos Se Só Tu Senhor Jesus Cristo Tenha as Palavras De Vida Eterna Eu Quero Encerrar Usando As Palavras Que Oswaldo Montenegro Usou Para Encerrar Sua Música E a Mim Que Sou Tão Descuidado Não Resta Mais Nada Fazer Apenas Dizer Que Que Não Entendo Meu Deus Como Eu Amo Você Como Eu Amo Você Porque Nas Minhas Dúvidas Nas Minhas Perguntas Tu Estás Comigo Que Que Nossos Sofrimentos Pessoais E Coletivos Carregados De Medo E De Dúvida Não Apaguem A Esperança De Que O Nosso Redentor Vive E Que As Nossas Tribulações São Leves E Momentâneas Se Comparadas A Glória Que Nos Há De Ser Revelada Na Eternidade Que Deus Te Abençoe Que Deus Te Fortaleça Que Ele Encha O Teu Coração De Esperança Nos Dias Bons E Especialmente Nos Dias Maus Amém Em Nada Põe A Minha fé Senão Na Graça De Jesus No Sacrifício Repidor No sangue do meu Redentor A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Se não lhe posso a face ver Na sua graça vou viver E cada transe a suportar Sempre de nele confiar A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Assim de seu lar e soar Irei com Ele me encontrar E usarei da redenção Com todos que no céu estão A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Antes de encerrarmos a nossa celebração virtual deste domingo Quero convidar você a se juntar a mim Em uma palavra de oração Feche os seus olhos Curve sua cabeça Querido e amado Deus Louvado seja o teu nome Porque tu nos encontras Nas alegrias da vida E também nos encontras Em meio ao sofrimento Nos nossos sofrimentos Nos nossos dias maus Nós podemos contar contigo Contar com a tua presença Contar com o teu consolo Contar com a tua voz de amor Que diz Não temas Eu estou contigo Nós queremos Senhor Deixar diante de ti Todos os nossos dilemas Todos os nossos temores Tudo aquilo que temos feito sofrer Porque sabemos Senhor Que não temos outro Deus Para o qual possamos recorrer Se não o Senhor E isso nós fazemos Quando oramos juntos Juntas A oração que teu Filho Jesus Cristo Nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós também perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Quero rogar sobre a tua vida Sobre a vida das pessoas Que são queridas por ti Sobre a tua casa A bênção do nosso Deus Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que sobre ti o Senhor levante a sua face bondosa E te dê a paz E assim venha sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Desejo a você Um abençoado dia Uma excelente semana E nós nos encontramos Na semana que vem Em mais um culto virtual Da União Paroquial de São Paulo Até lá E aí Amém Amém